Nescau apresenta a energia da Raíssa. Eu nem imaginava que a Raíssa ganharia troféus, mas eu sabia que ela ia crescer forte. Isso é fato, ou melhor, é fator crescer. O mix é exclusivo de vitaminas e minerais essenciais que só a Nescau tem. O tempo passou voando e minha menina, que sempre amou Nescau, teve muita energia pra praticar esportes. Com Nescau, a Raíssa vai continuar brilhando. Nescau. Energia pra crescer jogando. Nescau.